Estratégia simples para conseguir guardar mais dinheiro. Bom dia, aqui é o Rafael Yente e nesse vídeo de hoje eu vou te trazer um conceito que eu aprendi com o Brian Tracy. Sendo que o Brian Tracy é um palestrante, é um vendedor, é um investidor e ele é milionário. Então o Brian Tracy tem um pouco de experiência nesse assunto e nessa palestra que eu vi dele, ele ensinou essa estratégia bem simples para que a gente consiga guardar mais dinheiro, para que a gente consiga depois investir esse dinheiro e quem sabe depois de algum tempo conseguir alcançar mais facilmente a liberdade financeira. Então vamos lá, eu vou começar explicando esse gráfico. Então a gente tem aqui duas linhas, as linhas azuis e as linhas vermelhas. As linhas azuis são os nossos ganhos. Então conforme o tempo passa, conforme o tempo passa e a gente vai se qualificando no trabalho que a gente faz, é normal que a gente consiga aumentos salariais. Ou conforme o tempo passa, se você é um empreendedor, é provável que você consiga implementar novas estratégias e consiga fazer a sua empresa ter maiores rendimentos com o tempo. Então é normal que com o passar do tempo os nossos ganhos vão aumentando. Por mais que existam aí variações, por mais que eventualmente a gente perca o nosso emprego ou a nossa empresa não vai tão bem como a gente gostaria que ela fosse. Então aqui eu tentei representar aí a linha de vida dos nossos ganhos na linha azul. E na linha vermelha eu trouxe aqui a representação do típico gasto de quem é uma pessoa da classe média ou de uma pessoa pobre. Então eu não estou dizendo que isso vale para todo mundo, mas isso aqui é a linha clássica de muitas pessoas. onde as pessoas começam a ganhar dinheiro e sempre que tem um aumento, eles também aumentam a quantidade de gastos. Isso mesmo. Então vai aumentando aqui os ganhos e vai aumentando os gastos. Quando os ganhos caem, os gastos também caem. Então, isso é muito corrente na vida das pessoas. Esse aumento imediato dos gastos em decorrência dos ganhos. Então eventualmente a pessoa passa a ganhar o dobro em um mês de diferença. E depois de um mês a pessoa ganha um aumento, passa a ganhar o dobro. E aí imediatamente ela vai lá e compra um carro novo. Ou ela vai lá e troca de carro. Ou ela vai lá e dá um presente bom para o namorado, para a namorada. Então, isso aqui é típico, não somente dos brasileiros, mas todas as pessoas tendem a fazer isso de forma intuitiva. Por que que isso acontece? Eu poderia trazer aqui um pouco da psicologia de por que que isso acontece. Lá quando a gente estava no tempo das cavernas, os nossos ancestrais, a forma de dinheiro deles era através de comida, através de carne, ou era através de pedras preciosas. Mas a questão é que o dinheiro deles era muito efêmero. E eles tinham que consumir esse dinheiro o quanto antes, senão eles perdiam a validade disso. Então, atualmente a gente ainda reproduz esse comportamento com o nosso próprio dinheiro. E existem aí outras teorias por trás disso. Mas qual que é essa estratégia simples que eu quero te dar, que eu quero te ensinar para conseguir resolver esse problema? Bom, a estratégia é bem simples mesmo. Bom, primeiro a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. Então, essa é a regra básica que todos os livros de finanças vão dizer. Primeiro, tem que pagar para você mesmo. Então, tem que começar a pegar pelo menos, pelo menos 10% do que você ganha e guardar. Colocar em uma conta separada. Colocar em uma conta de investimento. Isso é básico. Antes de pagar, credor, antes de pagar qualquer coisa, paga para você. Mas legal, não era essa a dica de ouro que eu quero te dar hoje, não. A dica de ouro é a seguinte. Conforme a gente vai aumentando o nosso salário, a gente tem que manter o nosso padrão ali onde a gente está por pelo menos mais um tempo. E essa gordura que sobra, a gente guarda e a gente reinveste. Então, olha só. Aqui, nesse gráfico, vamos supor que a pessoa ganha muito pouco. Ganha 500, 800, mil reais. E aqui, ela dobrou o capital. Foi de mil para dois mil. Como ela já estava acostumada a viver com cerca de mil reais, não seria tão difícil para ela manter os gastos dela aqui. Então, nesse caso, se ela mantém os gastos dela aqui, e conforme o salário dela aumenta, e ela vai aumentando os gastos dela um pouco, o que acontece é que se a gente estiver disposto a não aumentar drasticamente o nosso nível de vida, assim que a gente ganha o salário, a gente consegue aqui ter um gap. E esse gap aqui é o que a gente vai conseguir guardar. Então, olha o que acontece. A gente passou a ganhar o dobro aqui, e a gente manteve o nosso nível de vida por mais um tempo. E depois a gente começou a ganhar mais. E aí a gente aumentou um pouco o nosso nível de vida, e a gente começou a ganhar mais ainda, e subiu. Então, é importante que a gente vá subindo de qualidade de vida, que a gente vá comprando os nossos sonhos, os nossos carros, as nossas motos, as passaviagens, tudo isso é importante, sim. E no final das contas, é isso que vai nos trazer mais felicidade no nosso dia a dia. São os pequenos prazeres. Mas, uma vez que a gente dobra o nosso capital, nossos ganhos, ou triplica os nossos ganhos, é possível que a gente, por mais um tempo, fique no patamar de gastos anterior, pra conseguir pegar essa gordura aqui, e guardar ela. Daqui a pouco aqui, tu tá ganhando aí, 10 mil por mês, e tá gastando ainda, 2 mil por mês, 3 mil por mês. E aí, você tem 7 mil de gordura pra guardar, caso você queira fazer essa estratégia que eu tô explicando, você pode guardar aí uma boa quantia pra conseguir investir, e num período curto de tempo, através dos juros compostos, você conseguir ter um alcance de uma liberdade financeira mais rapidamente. Então, a estratégia é simples. Quando você dobra o seu capital, os seus ganhos, você mantém por mais um tempo, os gastos que tu tava acostumado a ter. Fazendo isso, você consegue guardar mais dinheiro. Então, qual que é o passo a passo? Bom, primeiro, tu começa a ganhar dinheiro. Começa a ganhar dinheiro, e pegar um pouco do que sobra, pra investir em você mesmo, pra aprender como ganhar mais dinheiro. E aí, quando você consegue dobrar esse capital, você consegue, você consegue aí, manter os gastos, e guardar o que sobra. Essa é a estratégia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário. Assina o nosso canal no YouTube. Se você quiser saber mais sobre como investir através de investimentos em imóveis, aqui embaixo vai ter um link pra você ter acesso a um e-book chamado Como Lucrar Investindo em Imóvel, onde eu ensino três estratégias pra conseguir fazer esses investimentos em imóveis. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.